Hoje eu vim falar com você que recebe pensão por morte. Você sabia que pode aumentar o valor do seu benefício se o falecimento foi em razão do Covid-19? Pessoal, se a causa da morte for Covid-19 e o falecido tenha sido contaminado dentro do exercício do trabalho, seja enfermeiro, médico, porteiro, vigia, ou seja, todos aqueles que trabalharam na linha de frente pode aumentar o valor da sua pensão. Isto porque, ao considerar doença ocupacional, a média da pensão por morte será 100%, não 60% igual a convencional. Com isso, pode sim aumentar em torno de 40% o seu benefício. Meu nome é o Alisson Eusébio. Eu sou advogado especialista em direito e processo previdenciário. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe, segue as nossas redes sociais. Lá tem uma série de informações incríveis que vocês vão gostar. Um abraço, fiquem com Deus.